Enquanto ele dormia, mal lhe sabia que lá no pé daí a outra chama de ser essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia, mal lhe sabia que lá na casa dela ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia, vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta Girls with tattoos who like getting in trouble Lashes and diamond, dirty and machines I mess up all of my favorite things Been through some bad shit, I should be a savage Who would've thought it'd turn me to a savage Rather be tied up with clothes and my strings Write my own check like I wanna sing Now this, I'm watching, my neck is fuzzy Make me supposits, my gloss is popping You like my hair, she thinks, just bought it I see it, I like it, I want it, I got it I want it, I got it, I want it, I got it I want it, I got it, I want it, I got it You like my hair, she thinks, just bought it I see it, I want it, I got it Tu sabe que eu não presto, que eu sou maluco Mas tu me procura toda hora Te faço bem como ninguém quando a gente tá junto Mas quando o sol nasce eu vou embora Bem na madruga, cheio de vontade, te mandei mensagem, uma proposta Gintrombica, tá gelada, bom box, se ligada no 150, tu gosta? Vai jogar, vai Vai subir e descer, vai ficar Vai jogar, vai Curtindo o som do Dennis com o PK Saudade bateu, sou eu É só eu E vou nascer a sua vontade Se você sentar legal No meu Prometo de ligar na cidade Se eu tá eliminado 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 Te dou um presente Você não viu nada igual Olha que menino Eu vendo o ano que você tem Sei que você tá lindo Isso merece Parabéns E eu digo Hummm O clima tá gostoso Hummm Eu vou comer seu calor Hummm Seu braço vem primeiro Tem bolo pra tu E bolo meu pai inteiro Ha ha Ra-ting-pum É big, 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 big É o bom Te dou parabéns Contra para a bunda 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 Alô Pedro, tô chegando Vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ferver Tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história E a intenção é não parar Não parar É, é Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo Chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo Chama ela que ela vem Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem E aí E aí E aí E aí E aí E aí